Olá, bem-vindos a Clara em Casa. Receita de hoje, salada de batata com mussarela super simples e deliciosa. Bora aprender a fazer? Pegar 800 gramas de batata já cozida em cubos. Atenção, se você cozinhar ela demais, na hora que você misturar vai virar um purê. Ela tem que estar al dente. Uma xícara de ervilha fresca, uma xícara de queijo mussarela de búfala cortada em cubos. Eu usei aquela mais durinha, não uma mais molinha, tá? Duas colheres de sopa de vinagre de vinho branco, sal a gosto. Dou uma primeira misturada. Agora, toque final do chefe, molho pesto. Esse aqui, ó, eu fiz aqui no clara. Tem a receita no livro e vou colocar a receita aqui também. Misturar bem. E pra finalizar, um angelicão fresco colhido hoje da horta. Olha lá. Salada de batatas com mussarela, diretamente do Clara em Casa, pra sua casa. Hum, bom apetite. Hum. Hum. Hum.